Meus amigos, ontem eu escrevi um artigo intitulado Os Delírios Imperiais, o imperialista do PT, que está inserido na minha home page www.nivaldocordeiro.net Neste artigo eu comentei um longo texto do Samuel Pinheiro Guimarães Publicado na Carta Capital, em que ele faz uma análise do futuro da diplomacia brasileira E ali está a Carta de Intenções Imperialistas do PT Basicamente o texto destinado à América do Sul É uma coisa delirante, porque no texto ele elege a China ainda como parceiros preferenciais E quer que o Brasil subsidie, ou dê, ou faça algum tipo de concessão para integrar a América do Sul Basicamente ele faz um paralelo com o Plano Marshall Como se a América do Sul tivesse passado por um bombardeio intensivo Como foi a Europa na Segunda Guerra Mundial Na prática ele quer transformar o Brasil nos Estados Unidos do século XXI Pelo menos para a América do Sul Esse é um negócio muito perigoso, porque o Brasil não tem capital O Brasil não tem cedente de capital, o Brasil tem uma larga faixa de pobreza Tem um país ainda muito desigualmente desenvolvido, vamos dizer assim Para usar a linguagem que a esquerda gosta Por que então esse ímpeto imperialista? No meu artigo eu resgato a visão do Lênin e do Hilferd Para mostrar o que o PT está fazendo Construindo uma articulação entre o que eles chamam de capital financeiro O Estado e a empresa privada Por isso que toda a política do PT é uma política de formação de monopólios e oligopólios Fundados no subsídio estatal Pois bem, não é que hoje A internet trouxe a notícia que o Banco do Brasil e o Bradesco se associaram Para fazer uma joint venture Com o Banco Espírito Santo, Banco Português Que tem longa tradição de atuação na África Para expandirem-se no continente africano Isso está de acordo com o que foi noticiado em outro com a Folha de São Paulo Que eu comento no artigo Que 12 grupos empresariais brasileiros Absorvem 57% do estoque de investimento do BNDES É um processo de monopolização e oligopolização galopante patrocinado pelo Estado Em paralelo, as empresas pequenas e médias estão sendo sufocadas com impostos Com regulamentos, com incesto de intergerência estatal de um lado E com os próprios monopólios e oligopólios Que as matam na concorrência Porque tem subsídio do Estado Por isso que a Bíblia Diniz Lili Marinho O Setúbal A turma do Bradesco A turma das Telecom Todo mundo já declarou voto do PT Porque está todo mundo sócio Desse empreendimento De longo prazo Vejam onde a coisa pega Enquanto isso, por exemplo Os pequenos supermercados de esquinas Que existiam na década passada Desaparecem Morrem como mosca Porque onde abre um pão de açúcar Onde abre um carrefour Ou uma dessas oligopólias de varejo Nenhuma empresa varejista sobrevive Isso vale para o pequeno varejo De qualquer ramo Isso vale para a pequena indústria Isso vale para qualquer ramo de atividade O PT está massacrando a pequena empresa no Brasil E ao massacrá-las Destrói empregos Porque são essas empresas que dão empregos em larga escala É só saber ler É só ler o que Samuel Pinheiro de Guimarães escreve O programa do PT escreve E as notícias do dia Viva o monopólio Viva a tragédia política da pequena empresa Viva o monopólio 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 Viva o monopólio